Tem uma galera que me chama de passa-pano desse time do Atlético, que eu não critico, que eu não sou contundente nas críticas, e cara, a real é que eu não faço esse perfil barulo, eu não faço esse perfil farid de chegar aqui e ficar gritando, falar mal de XY, falar que o Atlético é uma grande porcaria, primeiro porque eu não acho, talvez em outros momentos se eu realmente achar, talvez o comportamento ele possa vir a ser diferente, Mas eu tenho críticas a fazer esse time do Atlético e eu busco sempre ter críticas com embasamento, né, porque criticar é muito fácil, falar que XY é bagre é a coisa mais fácil do mundo, mas tentar explicar pra vocês o que XY não tá fazendo bem é o mais difícil, tá ligado? É o mais difícil e tem gente que tem muita dificuldade nesse processo, mas eu vou tentar falar uma crítica que eu acho que é a maior crítica que a gente pode ter em relação a esse time do Atlético, Porque ano passado, quando o Filipão chegou e o time começou numa sequência positiva ali de vitórias e empates e tudo mais, eu acho que o sarrafo da torcida tava tão baixo depois do trabalho do Valentim e do Carilli que qualquer coisa servia, né? O Atlético só precisava ganhar e quando vem uma sequência de vitórias parece que tá tudo bem, e realmente tava tudo bem, o Atlético precisava se classificar na Libertadores e se classificou, o Atlético precisava sair daquele limbo do Campeonato Brasileiro, ele saiu e foi lá pra parte de cima e não saiu mais da parte de cima, O Atlético foi se classificando na Libertadores, o Atlético foi se mantendo nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro, foi fazendo uma campanha super digna na Copa do Brasil, Só que chegou um momento que depois que a gente se classifica contra o Palmeiras na Libertadores e a gente se garante numa final de Libertadores que é algo muito grande, Eu sinto que o time perdeu tesão, o time perdeu fome, o time perdeu motivação, a motivação era só uma, ser campeão da Libertadores, e eu vou ser bem sincero com vocês, não é algo simples não, tá ligado? Você chegar numa final de Libertadores e você ainda ter motivação, você ainda ter esse tesão, você ainda ter essa vontade de conquistar o mundo, O Filipão, ele deu uma entrevista, alguma daquelas entrevistas onde o Filipão tentava de alguma forma recuperar o anímico do time, Ele falou que é muito difícil você convencer um jogador de futebol que durante 70 jogos na temporada, os 70 são os jogos mais importantes da vida dele, Que ele vai ter que se matar nos 70 jogos, e o futebol brasileiro ele é muito equilibrado, E se você tiver uma desvantagem ali, seja na maneira de correr, seja na maneira de competir, você já vai ficar muito atrás do seu adversário, né? Eu acho que o Filipão ele tá super certo, esse time mais do que qualquer outro, e eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade desse time ser um time de guerra, Mas esse time mais do que qualquer outro, ele precisa ter fome, esse time mais do que qualquer outro, ele precisa querer mais, O grande mérito do Atlético é ter um jogo que favoreça a querência, podemos dizer assim, O grande mérito do Atlético é favorecer um jogo, é ter um jogo que favoreça a vontade de ganhar, Porque tecnicamente, vou dizer uma parada pra vocês, a gente não é o melhor time do Brasil, Se a gente tiver um jogo priorizando a técnica em relação ao mental, a vontade de competir, a imposição física, A gente não vai ganhar, a gente não vai ganhar de ninguém, a gente não vai chegar longe de lugar nenhum, Então o modelo de jogo do Atlético, ele é baseado nos duelos, ele é baseado na capacidade de pressionar, Ele é baseado na capacidade de sufocar o adversário, e quando não faz isso, é um Atlético pouco inspirado, Realmente é um Atlético pouco inspirado, e foi o que aconteceu contra o Maringá, O Atlético faz um gol muito cedo, e parece que o prato do Atlético, ele já estava cheio, com poucos minutos de jogo, Parece que o prato do Atlético já estava, satisfazendo o Atlético, com poucos minutos de jogo, Não era um prato que estava, faltando alguma coisa, O Maringá não ameaçou o Atlético ao ponto de, não, preciso acordar aqui, Muita gente falou que o Maringá dominou, eu discordo, eu vou ser bem sincero com vocês, eu discordo, Acho que o Maringá, ele teve duas chances ali, muito pelo acaso, Uma infiltração no meio campo, pela faixa central ali, no espaço deixado pelo Fernandinho, E no segundo tempo, depois de um desarme do Alex Santana, a bola sobrou, e o Bento, ele fez uma boa defesa, As bolas aéreas, todos os jogadores estavam pressionados, ou quase todas, ou seja, dividindo ali, Mas acho que faltou fome, pra construir um placar maior, acho que faltou fome pra fazer um jogo melhor, E o desafio do Paulo Turra é esse, fazer com que esse time sinta fome o tempo inteiro, Fazer com que esse time sinta vontade de competir o tempo inteiro, sabe? Sentindo vontade de competir, o Atlético é muito forte, como foi na Libertadores do ano passado, Como foi durante boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, Eu não sei se vocês lembram, mas o Atlético, durante boa parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, Ele foi um time bom, ele foi um time que com os reservas foi lá no Allianz Parque, Ganhou do Palmeiras, foi lá no Mineirão, ganhou do Galo, Ganhou de São Paulo, ganhou de Fluminense, ganhou de um monte de time, Ganhou os clássicos, que sempre são jogos onde a vontade, ela precisa imperar ali, Só que não dá pra ir você escolher jogos na temporada, O grande desafio do elenco do Atlético também, é não escolher esses jogos, Eu sei que as temporadas do Atlético, elas são marcadas por jogos específicos, Por isso que o time, ele vai tão bem em Copas, Que ele consegue concentrar a capacidade de competir dele em jogos específicos, Em momentos pontuais da temporada, Mas, constância, precisa ser essa palavra do Atlético, Por isso que o time precisa estar muito preparado fisicamente, Porque esse modelo físico do Atlético, Esse modelo de competir do Atlético, ele depende muito da parte física, Mentalmente, é um time que precisa estar a todo momento ali, ligado no jogo, O Atlético contra o Maringá, chegou um momento ali que ele realmente desligou, A partir dos 20 ali do segundo tempo, ele volta no segundo tempo bem, O que eu acho que pode ser um impacto ali, de alguma fala do Paulo Turra, De alguma motivação do Paulo Turra, Pressionando, diminuindo, recuperando bola rápido, Só que, a partir do momento que o time começa a sentir fisicamente o calor, A partir do momento que o time começa a sentir fisicamente tudo que diminuía o ritmo ali da equipe, O time se entregou muito fácil, Esse time do Atlético, ele tem esse perfil de, em vários momentos, Se entregar muito fácil, aceitar não competir muito fácil, É foda, isso me vem na cabeça um pouco o futebol brasileiro, O futebol brasileiro, acho que por si só ele é um pouco acomodado, Por isso que os treinadores portugueses, eles chegam aqui, Eles conseguem fazer campanhas de pontos corridos melhores, Jorge Jesus já foi campeão de pontos corridos, O Abel já foi campeão de pontos corridos, Porque você consegue estender mais esse compromisso do jogador, O jogador brasileiro é muito bom tecnicamente, Mas o mental ainda falta, O Voivoda já falou isso, O Abel já falou isso, O Voivoda foi um grande exemplo disso, Ficou muito claro que o Fortaleza, Depois de se classificar para aquela Libertadores, Se acomodou, até trazer o time de volta, Demorou quase um turno do campeonato, Conseguiu se classificar de novo, Mas não é fácil, Lidar com o mental do jogador não é fácil, Por isso que a gente diz que é tão importante, Mas o grande recado desse vídeo é esse, O Atlético precisa sentir fome, Com fome é um grande time, Sem fome é mais um.